Abertura Se não fosse o telefone, o que seria de mim? O que seria de nós? O que seria de nós? Se não fossem as conversas que nós temos assim O que seria de nós? O que seria de nós? O que está-me tanto e está longe Sem ouvir a tua voz Pega no telefone para falar comigo Enquanto eu não chego para te beijar Só tenho o telefone para estar contigo Assim desta maneira eu te posso amar Pega no telefone para matar saudades Saudades das palavras que me dão calor Assim das-me alegria e felicidade Falando ao telefone do amor Se queres um beijo meu Pede, pede, pede mais Pede mais, pede mais amor Se queres um beijo meu Pede, pede, pede mais Pede mais, só assim eu te dou Se queres um beijo meu Pede, pede, pede mais Pede mais, pede mais amor Se queres um beijo meu pede, pede, pede mais Pede mais, só assim eu te dou Tens que pedir-me com um jitinho Para teres um beijo meu agora Tens que pedir-me com carinho Se quiseste eu-me sem demora Tens que pedir com muita força Que me desenches loucamente Pois só assim a minha boca Te dá um beijo quente, quente Se queres um beijo meu pede, pede, pede mais Pede mais, pede mais amor Se queres um beijo meu pede, pede, pede mais Pede mais, só assim eu te dou Se queres um beijo meu pede, pede, pede mais Pede mais, pede mais amor Se queres um beijo meu pede, pede, pede mais Pede mais, só assim eu te dou Se queres um beijo meu, pede, pede, pede mais Pede mais, pede mais, amor Se queres um beijo meu, pede, pede, pede mais Pede mais, só assim eu te dou Se queres um beijo meu, pede, pede, pede mais Pede mais, pede mais, amor Se queres um beijo meu, pede, pede, pede mais Pede mais, só assim eu te dou